Música Olá amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocinológico aqui no YouTube. Eu sou o professor Boba e estou hoje com vocês aí galera para falar de um assunto bem importante, tá certo? Que é bem cobrado aí nas disciplinas de nono ano, no ensino fundamental, às vezes no Enem, na ESA, tá certo? A galera aí que vai fazer algum concurso em geral, às vezes cai esse assunto que são equações de quadradas, tá? É um assunto que a gente vê quando está estudando equação de segundo grau, tá bom? Que são equações que são elevadas ao quarto grau. Aí às vezes o aluno tem uma certa dificuldade de estar conseguindo desenvolver porque a gente não aplica a fórmula direto nesse assunto. Então o aluno fica um pouco perdido. Então vamos esclarecer isso aqui, tá certo? Vamos dar uma estudada boa para que vocês possam aí se sentir seguros quando esse assunto agora aparecer na sua prova, tá bom? Galera, dizer que eu amo demais quando vocês curtem, compartilhem o canal, isso dá uma relevância muito grande, tá certo? Então a gente hoje tem que detonar esse like aí, a gente precisa aí estraçalhar o like, tá certo? Pulverizar o like para que esse vídeo, galera, possa ganhar relevância e quem sabe, se Deus quiser, a gente está indo aí para as primeiras páginas do YouTube com matemática básica. E a gente sabe que é bem difícil, tem muitos vídeos aí sendo postados na matemática básica, mas com sua força, com seu like, o vídeo consegue chegar lá, tá bom? Muito bem, galera, então bora lá começar a nossa aula. A gente tem o seguinte, vem comigo! Galera, então a equação biquadrada, basicamente é uma equação desse tipo aqui, tá certo? Onde está elevada a quarta, tá? Então veja aí que não tem muita coisa diferente do que vocês já viram, a não ser que é 4, 2 e o último aí, o coeficiente que está sem a variável, sem a letra, não está elevada a nada, tá certo? Mas a gente vai criar uma estratégia para resolver igual a equação do segundo grau. Então se você aprender a equação do segundo grau, você vai aprender isso aqui bem facinho, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui só uma cozinha para a gente começar. Então, o que eu vou fazer para resolver a equação biquadrada? Você vai usar um artifício, você vai trocar a letra, tá? Não é x à quarta? Então eu vou trocar esse x por outra letra. Eu vou usar o y, porque a gente usa muito o y mesmo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, o x ao quadrado eu vou substituir por y e o x à quarta vai virar o y ao quadrado, tá certo? Então eu só fiz uma substituição aqui. Na verdade, pessoal, eu estou dizendo que o x é igual a raiz de y com isso, tá? Então fazendo essa substituição, eu posso achar o valor do y e depois eu faço a substituição para achar o valor do x. x sempre vai ser desse jeito, tá bom? Se nesse primeiro exemplo você ficar assim um pouquinho perdido, se acalme que nos próximos você vai entender, tá certo? No máximo, no terceiro exemplo, eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar no lugar do x à quarta, eu vou botar y ao quadrado, tá certo? Então, a equação vai ficar assim, y ao quadrado menos 5 vezes x ao quadrado, x ao quadrado é y, né? Então, y mais 6, isso é igual a zero, ok? Então, futuros federais, futuros funcionários públicos, fica de olho aqui no que a gente vai fazer, porque agora virou uma equação de segundo grau. Então, essa primeira eu vou resolver da forma tradicional, tá certo? Bem devagarzinho, a forma da equação de segundo grau, mas as próximas eu vou fazer pelo método bem mais prático, mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Então, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o valor de a, eu vou achar aqui o valor de b e o valor de c, tá certo? Então, eu vou achar aqui os valoresinhos. No lugar do a, eu vou escrever 1, no lugar do b, eu vou escrever o menos 5, e no lugar do c, eu vou escrever 6, tá bom? Então, tudo escrito bem direitinho. Ah, eu vou lembrar da fórmula da equação de segundo grau, vocês lembram dela? Ó, como a gente tá usando a letra y, vai ficar assim, ó, y é igual a menos b, e o b é menos 5, então vai ficar menos 5 com menos da fórmula, vai ficar 5. Mais ou menos a raiz de quem, galera? A raiz de b ao quadrado, e menos 5 ao quadrado dá quanto? 25. Menos 4 vezes 1, que é menos 4, vezes 6, que dá menos 24. Tudo dividido por 2 vezes 1, que é quanto? 2, tá bom? Então, esse vai ser o valorzinho do y aí, beleza, federal? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, y vai ser igual a 5, mais ou menos 25 menos 24, que vai dar 1, então eu vou ficar com a raiz de 1, dividido por 2. Dessa maneira, eu vou ter dois valores para y, um positivo e o outro negativo, tá certo? Então, galera, aqui vai ficar o seguinte, ó, y é igual a 5 mais a raiz de 1, e a raiz de 1 é quanto? 1. Isso aqui vai ficar dividido por 2. Ora, galera, 5 mais 1 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, perfeito? E eu vou ter também o y2, ó, vou botar aqui mais embaixo um pouquinho, vai ficar 5, aí eu vou tirar a raiz de 25 menos 24, que é 1, né, a gente tá aqui com a raiz, isso aqui vai ficar a raiz de 1 negativo, né, que é igual a menos 1. Tudo isso dividido por 2, tá? Lembrar que é tudo, tá? Vou botar até dentro de parênteses aqui para vocês não se confundirem, ó. É tudo isso dividido por 2. 5 menos 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu achei o valor do y. Como que você acha o valor do x? Que a gente quer o valor do x. Basta substituir na relação que a gente usou aqui, ó, x² igual a y, tá? Então, eu vou pegar, vou botar ali em cima para a gente ver como que a gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho x² igual a y, então vai ficar x² é igual a y, que é 3, um dos valores de y é 3, x vai ser igual, ó, é potência, passa para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ficar mais ou menos 3, tranquilo? E eu vou agora fazer a mesma coisa para o 2, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, x² é igual a 2, x é igual a mais ou menos a raiz de 2. Então, tá aí, pessoal. Veja que como a equação é biquadrada, tá certo? Ou seja, ela tem a expoente elevada a 4, o grau é 4, ela tem que ter 4 respostas, tá certo? Se o grau da equação for 5, professor, então tem que ter 5 respostas? Sim, tem que ter 5 respostas, tá bom? Então, o grau determina a quantidade de soluções que a equação vai ter, tá certo? Muito bem, galera. Então, era isso que eu queria estar mostrando para vocês aí. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios para você entender melhor, caso você ainda não tenha entendido direitinho aqui, tá certo? Então, acompanha aí os outros exercícios que eu vou fazer um pouquinho mais rápido para não perder tanto tempo, tá bom? Então, bora lá. Continua aí, galera. Determine as raízes da equação. Então, perceba, ó, aqui eu já vou fazer mais rapidinho, é só no lugar do x² eu vou colocar m, tá certo? Agora, pode ser qualquer letra, eu estou escolhendo m, tá? Então, ó, vou fazer a substituição, dizer que x² é m. Então, reescrevendo a equação vai ficar assim, ó, vai ficar m² menos 7m mais 12 igual a zero. Então, essa é a equação aqui, tá certo? Isso aqui é um m, tá, galera? Então, ó, m² menos 7m mais 12 igual a zero. Como é que a gente resolve rapidinho a equação do segundo grau, tá? É só encontrar dois números que quando somar dê o oposto desse aqui do meio e que quando multiplique dê igual esse termozinho aqui que está sozinho, tá? Então, é bem facinho, ó. Eu vou ter que o m' vai ser igual a 4 e o m' vai ser igual a 3, porque 4 mais 3 dá 7 e 4 vezes 3 dá 12. Com isso, você já acha o valor do m automaticamente. Agora, é só substituir aqui, ó. No lugar do m, você vai botar 4 e depois, no lugar do m, bota 3 de novo, tá certo? Então, ó, fazendo a substituiçãozinha aí, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar x² é igual a m, que eu vou usar o 4 primeiro, tá certo? x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4. Calculando a raiz de 4, galera, a gente tem que vai dar mais ou menos 2, tá bom? E quando o x for igual a... No caso, o m for igual a 3, a gente vai ter x² é igual a quem? É igual a 3. x vai ficar igual a mais ou menos a raiz de 3. Como não tem raiz, eu vou deixar assim mesmo. Então, tá aí as quatro soluções. menos 2, mais 2, menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Bem facinho assim, né? Bem mais direto, não é? Vamos lá para mais uma questão para você praticar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda questão. O conjunto solução no campo real da equação z⁴ menos 3z² mais 36 igual a zero, é? Às vezes o aluno se confunde por causa do enunciado, gente, mas ele quer a solução do mesmo jeito, tá? Então, eu vou achar todas as respostas. Sendo que agora ele está botando aqui a letrinha como z. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, vou falar que z² vai ser igual a x, porque o x a gente está mais acostumado com ele, não é? Então, acho que fica até melhor para vocês aí verem a equação do segundo grau. Então, vai ficar z⁴, que vai virar quem? x² menos 13z², que vai ser o x, isso mais 36 igual a quem? Igual a zero, beleza? Muito bem, galera. Agora é só resolver a equação e a gente sabe aquele método bem prático, bem fácil, né? Dois números que quando eu some dê 13 e que quando eu multiplico dê 36, tá? Perceba, galera, que a gente só pode fazer esse método quando na frente do x é quanto? É 1, tá ok? Então, quais são dois números quando eu somo dê 13 e quando eu multiplico dê 36? A gente tem o seguinte, ó, x₁ igual a 4 e x₂ igual a 9, tá? 4 mais 9, 13 e 4 vezes 9, 36. Então, a gente já achou o x. Agora, fica bem fácil de a gente conseguir achar o z, não é? Fica muito tranquilo. É só substituir, ó. Então, vai ficar o seguinte, z² vai ser igual a quê? Vai ser igual a 4, z vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4, o z vai ser igual a mais ou menos 2. Então, achamos duas raízes, né? Agora, vamos substituir o x por 9. Vai ficar z² é igual a 9, z é igual a mais ou menos a raiz de 9, z é igual a mais ou menos 3. Pronto, galera. Está aqui, ó, as quatro soluções. Menos 2, né? Menos 3, mais 2 e mais 3. Se você observar, a resposta correta está na letra B, tá bom? Bem tranquilo aí. Vamos lá fazer a nossa terceira questão só para você ficar bem firme aí, tá certo? Para você ainda ter mais uma para poder dar uma praticada, tá? Então, bora lá para a nossa terceira questão. Muito bem, galera. Bora lá para a nossa terceira questão. Olha só. O produto das raízes positivas de x⁴ menos 11x² mais 18 igual a zero, vale? Então, agora ele está querendo as raízes positivas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui quais são as raízes positivas. Vou achar todas, mas só vai me interessar as positivas. Então, vamos substituir agora o x por y, tá? Então, vai ficar como essa equação, vai ficar assim, ó. y² menos 11y mais 18 igual a zero. Aí você pode estar se perguntando, professor, você sempre vai virar uma equação de segundo grau? Sempre vai virar uma equação de segundo grau, tá bom? Nota que aqui é um 1zinho que está na frente, então dá para fazer a soma e o produto. Dois números que quando eu some d menos 11, no caso aqui d 11, que é o oposto desse aqui, e quando eu multiplico, d 18. Então, quais são dois números que quando eu fizer a soma, um número que somado com o outro dá 11 e quando eu multiplicar um número por outro, d 18? A gente tem que esses números vão ser quais? Vão ser 2 e 9. Então, eu vou dizer que o y', tá certo? Igual a 2 e o y' igual a 9. Agora é só fazer aquela substituição que a gente já conhece, né, galera? O que eu vou fazer? Eu vou no lugar do y botar o 2. Lembrando que aqui eu usei x² igual a y, tá bom? Então, agora é só fazer essa substituição. Então, vai ficar o seguinte, x², usando o 2 primeiro, tá? Vai ficar 2. E potência passa para o outro lado na forma de raiz, então vou ficar com mais ou menos raiz de 2. E usando agora, galera, o y igual a 9, vai ficar x² igual a 9. E potência passa para o outro lado na forma de raiz. Calculando a raiz de 9 aí, fica bem fácil de ver que dá 3, não é? Pegando agora as raízes positivas, que o que interessa para a gente são as positivas, né? Isso aqui vai ficar igual a 3 vezes a raiz de 2, que são as raízes positivas, resposta a letra B, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, assim, mais um conteúdo de matemática básica. Aqui eu vou botar várias aulas de matemática básica. Então, se você tem gostado do canal, pode aparecer para sempre assistir as nossas aulas aí, que com certeza você vai ficar afiado, seja para o concurso, seja para a sua escola, seja para o Enem, tá certo? Lembrar que eu tenho aulas básicas aqui para concursos, Enem, tá? Para a ESA, concursos militares em geral. Então, se tiver precisando, deixa aí no seu comentário, tá? Entre em contato, que com muito prazer eu vou estar aí fazendo o possível para atender aí a sua necessidade, tá bom? Galera, um grande prazer. Muito obrigado a todos vocês aí que dão aquela força para o Aprenda Calcular. Vocês não sabem o quanto vocês nos ajudam, tá bom? Muito obrigado mesmo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho де nulla para o Aprenda Calcular. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho